Aqui no erótico só tem os famoso match forte, tá ligado? Aquelão da toda, carreta, pitbull gosta, soneca gosta, RG, paredão gosta, viajão O Mau Mau é o famoso match forte, o Rezé é o famoso match forte O MT é o famoso match forte, o Negrás que é o famoso match forte Ela não aguenta me ver, que já vim baixando um short Ela gosta do poque, 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 ela gosta do poque, poque Empina pra mim, sapatinha, empina pra mim, sapatinha, vai Gosta do poque, poque, ela gosta do poque, poque Ai preta, ai preta, me desculpe amor, mas eu não transo careta Ai preta, ai preta, me desculpe amor, mas eu não transo careta Ai preta, ai preta, me desculpe amor, mas eu não transo careta Ai, preta Segura onda, segura onda, ó Reis, reis Vai tomar forte, amor Adelso Pagodão, cientista do grave gosta Derrete, paredão O Mau Mau é o famoso, mete forte O Reis é o famoso, mete forte O MT é o famoso, mete forte O Negrás que é o famoso, mete forte Ela não aguenta me ver, que já vem baixando o choque Ela gosta do Poc, 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 Gosta do Poc, Poc, Poc Ela gosta do Poc, 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 Poc Ela gosta do Poc, 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 Poc Ela gosta do Poc, 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 Gosta do Poc, Poc Não para não, xerequinha, vai Não para não, xerequinha, vai Gosta do Poc, 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 ela gosta do Poc, Poc, Poc Ela gosta do Poc, 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 Poc Ela gosta do Poc, 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 ela gosta do Poc, Poc, Poc Ela gosta do Poc, 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 ela gosta do Poc Segura onda, ó Ai, preta Ai, preta Me desculpe, amor Mas eu não transo careta Ai, preta Ai, preta Me desculpe Vai, não para, não para, vai, vai Ai, preta Ai, preta Me desculpe amor, mas eu não transo careta Ai preta, ai preta Vai preta, não para, não para, xerequinha não para, vai, vai, vai Ela gosta do poque, 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 gosta do poque, poque, poque Ela gosta do poque, 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 gosta do poque Ai, gosta do poque, 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 ela gosta do poque, poque, poque Ela gosta do poque, poque Vai, 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 vai Gosta do foco, poque, poque, ela gosta do foco, poque, ai Gosta do foco, poque, poque, ela gosta do foco, poque, poque O erótico